A Lua A Lua A Lua Obrigado. 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 Pessoal, a gente está fazendo assim, os dois estão saindo e os dois estão retirando. Os dois estão saindo e os dois estão retirando. A toda hora vão ficar os mesmos retirando. Obrigado. 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 Pronto. Pode parar? Pode. Vem. Não, não. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Não pode passar. Não. Pode passar. Pronto. Não pode passar. Pode passar. Ué. Passe e cor. Cosa. Tá vendo. Sim. Cosa. Em cálculo. É isso aí, padre. Obrigado. Obrigado. Obrigado.